E aí pessoal, hoje no Cozinhando com Ticlei, apresento para vocês uma receita fácil e rápida de fazer. Hoje eu venho mostrar para vocês um arroz cremeiro. Então, manteiga, dá uma colher de manteiga e mutarela ralada e provolone ralado. Aí você vai adicionar o resultado. E aí você vai adicionar o coxico. E aí você vai adicionar o cadastro. E procura adicionar na marca o cadastro do mês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estou aproveitando o arroz. Então, quando você for reaquecer o arroz, faz sempre dessa forma. Uma panela embaixo com água, certo? E uma peneira, tá? Então, dessa forma aqui, parece que o arroz foi feito na hora, certo? Aí você adiciona aos poucos, tá? Um pouquinho e mexe. Pessoa mais um pouquinho e mexe. Bom, pra quem não tem um arroz agora, essa aqui é uma maneira de estar fazendo um isoto fake. Isso aí. É um arroz cremoso, a moda do chefe. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.